Gente, infelizmente furtaram minha moto dentro da garagem, passaram em duas portas, uma moto não tem nem 15 dias de uso Não tive condições de pôr no seguro, nem um alarme, também nunca imaginava que ia furtar minha moto dentro da minha casa Infelizmente eu parcelei em 48 vezes de R$ 800,00 a moto e você não tem condições de pôr no seguro, de pôr um alarme E eu fiz uma rifa, uma doação que um irmão e irmã doou um videogame, esse videogame vale num valor de R$ 2.000 a R$ 3.000,00 O telefone se encontra aqui na descrição, pode me chamar no WhatsApp, lá eu vou te dar mais detalhes Agora, segue o vídeo Eu estarei abrindo aqui sobre minha vida particular para vocês, o que está acontecendo comigo Muita gente me criticando nos grupos do WhatsApp E tem pessoas que não querem me ajudar, falam que eu tenho condições financeiras boas, que eu ganho bem no Youtube, no Insta Meu Insta é arroba, Wilson Nobre, tudo junto aí, quem quiser lá seguir no meu Insta Tem todos os detalhes sobre, infelizmente, esse furto aí dessa moto Gente, minha situação financeira não estava muito boa, não está ainda muito boa Tinha umas parcelas do carro atrasando, porque veio manutenção do carro Enfim, eu não estou trabalhando mais no Uber Black Por aí você já tira, por causa de um passageiro aí, reportando para a Uber A Uber me excruiu, então isso daí foi um banho de água fria, se dizer assim E eu comecei a trabalhar na 99, pop e fazendo o Cofrit O Cofrit da 99 toca muito pouco E intercalando aí com os particulares Estava dando certo, aí veio algumas manutenções do carro, muito caro Eu comecei a fazer a manutenção do carro E veio as parcelas, comecei a atrasar algumas parcelas aí Aí veio o surgimento aí de trabalhar de 99 moto, né Uber moto já não dá, né Trabalhando de 99 moto, estava dando um bom dinheiro Tirava uns 200 reais a 300 reais por dia aí Vamos pôr aí, 200 reais vezes 30, entre 5 a 6 mil que dá, né E por dia de combustível estava gastando 10 reais, né 10 reais E a 99 dava promoção, né De 40 reais Você fazendo 20 corridas, dá promoção de 40 reais Então cobriu os gastos, né Do combustível e a manutenção também E os passageiros davam 1 real, 2 reais 40 centavos de gojeta 50 centavos de gojeta Então foi um escape, já estava, sabe Saindo do sufoco Aí pensa que não, né Veio Os caras, né Invadiram a minha casa aí Passaram em duas portas E levaram minha moto, gente Tinha trava no portão, né Duas travas no portão Trava na porta também Estava atrás de uma porta De madeira E os caras levaram E estava travada a moto Em cima e embaixo Eu coloquei Trava no disco, né Mas porém não tinha alarme E não tinha seguro Que eu não estava Não tinha condições de colocar no seguro, né E parcelei em 48 vezes de 800 reais Dá 38 mil e 400 Mas a moto se alto se pagava Entendeu Em Vamos pôr em 4, 5 meses aí Dava pra mim quitar a moto Entendeu Mas a moto tem 15 dias de uso E levaram, gente Por favor Se for possível Aqui, ó Tem meu WhatsApp Ok Vocês podem me chamar Ok Pra participar da rifa aí Pra estar me ajudando Como eu falei No começo Esse videogame foi doação De um irmão, de uma irmã Eu agradeço muito Primeiramente a Deus Né Tem algumas pessoas que já comprou Né Alguns números aí É no valor de 50 reais Ok Por que que eu quero que vocês me chamem Aqui no WhatsApp, né Pra contar mais detalhes aí Falar mais detalhes aí Sobre essa situação que aconteceu, tá Mas eu não quero que aconteça com ninguém E outra, gente Reforça a sua porta Reforça o seu portão Né Tenha trava Dentro da sua casa Não fora Porque os caras tão invadindo Sua residência Pra pegar o seu bem Né Seu pão de cada dia E eu vou te falar E eu vou te falar Uma sensação que aconteceu comigo Né É No outro dia acordo Seis e pouco da manhã Aí eu desço Né Com o capacete na mão E Quando eu vejo Nossa, a cena é como Me lembro que fosse hoje A moto não se encontrava lá, gente Nossa Meu coração começou a palpitar Sabe Eu fiquei sem ar Né Aí Lá tem Tem lance de escada, né Que eu moro em cima Embaixo que mora Meu sogro Né E Eu Sabe Eu fiquei na mesa assim Sem acreditar Primeira coisa que eu fiz, gente Eu desacreditei Aí Eu vejo que eu tenho fé, viu Tenho fé E pratico ela Eu orei Eu orei Pelas as pessoas que levaram a minha moto Né Eu só quero que ela devolva Pra mim trabalhar Não era moto pra lazer Não era moto pra curtição Não era moto pra trabalhar E detalhe, gente Minha filha fez aniversário E o presente dela foi andar de moto Você acredita? Uma felicidade Ela fez seis anos Que felicidade minha filha sentiu Andando de moto comigo Né Nossa, pai Que gostoso No começo ela se tinha Se tinha medo Quando eu comprei a moto Depois ela começou a andar Nossa Que gostoso Que presente O melhor presente Que você Que o senhor me deu Foi andar de moto Olha, gente Um negócio simples E eu não estou com a moto Né Já vai pra três semanas aí Né Que furtaram minha moto Dentro da garagem Então, gente Eu peço a ajuda de vocês Né Depois eu vou estar contando aí Sobre a situação Banimento Né Do Uber Black Infelizmente Entendeu? Tem as parcelas do carro Pra pagar Que não são baixas São altos E agora as parcelas da moto Entendeu? Dependendo da situação Mais pra frente Eu quero tirar outra moto Né O meu nome tá sujo Infelizmente Meu nome tá sujo Por causa das parcelas do carro aí atrasado E pra vocês terem ideia É coisa de Deus, gente É coisa de Deus É... Eu tirei a minha moto Com o nome sujo É com o nome sujo Eu tirei minha moto Pelo Banco Pan Gente Pra você ter ideia O desespero que eu estava Entendeu? Ah, mas como você conseguiu? Foi Deus Porque vários bancos recusou Vários Vários bancos recusou E o Banco Pan Aceitou Né Eu tá pagando aí 48 vezes Gente, é... O vídeo não fica muito longo aí, né Mas o objetivo aqui Se for possível É... Divulga esse vídeo aí Nos grupos de WhatsApp No Facebook No Instagram Não desejo que aconteça isso com vocês Nessa situação desagradável, né É... Se você tiver condições Põe... É... Coloca o seu vídeo Sua moto Seu carro no seguro Esse carro aqui Não tá nem no seguro, gente Não tenho condições Parcelas atrasadas Enfim Cheio de manutenção Do carro pra fazer Nossa Quem sabe A sua situação Que você passa na sua casa É Deus E a sua esposa Entendeu? Daí eu só contei Meio por cima Meio por cima A situação desagradável Mas eu peço ajuda de vocês aí Pra divulgar esse vídeo aí Né Ora por mim Ora pela minha família Ok? E ora Pra esses... É... Ladrão, né Se dizer assim É... Devolver minha moto também Só quero... Só quero trabalhar Ok? Tamo junto Valeu Temos uma semana abençoada Precisar Estou à disposição Certo? No final do vídeo aqui Vai estar a foto aí Da... 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 Ok? Ok?